Parei pra gravar esse vídeo aqui rapidinho, agora é 1h35 da manhã Tô aqui num posto, como você pode perceber Esperando tocar boa Tô com os três aplicativos ligados Tô com o aplicativo da InDrive, tô com o aplicativo da 99 Tô com o aplicativo da Uber Tô esperando tocar boa 1h30 da manhã não dá pra ficar andando por aí que nem um maluco Esperando, caçando a corrida boa Então a gente fica aqui tranquilo no posto Às vezes tu para num lugar aí que tem um cafezinho, toma um cafezinho E fica aqui de boa esperando Se marcar aqui uns 20 minutos e nada Aí sim, você sai, vai pra outro ponto Ou então pega uma cracudinha só pra te tirar daqui Entendeu? E vai pra outro canto e fica esperando tocar boa E aí qual é a boa pra você? Não sei, pô De repente a boa pra você é uma corrida de 20 De repente pro parceiro é uma corrida de 50 E assim vai, mano O negócio é você bater a sua meta no final do dia É isso que importa Entendeu? Agora se é com a corrida de 10 Se é com a corrida de 6 Se é com a corrida de 50 Aí, cara, é você que decide Valeu? Então fique ligado Às vezes você ficar rodando por aí que nem um maluco o tempo todo Nem sempre é a melhor opção Porque você tá gastando combustível Tá gastando pneu, tá queimando óleo Entendeu? Então Você tá perdendo tempo aí Rodando e nada, nada, nada De repente é melhor você parar num lugar assim tranquilo Num posto Não colocou nada pra você sair Que tem que sair daqui, mano Tá tocando nada aqui Tá ruim pra caramba esse ponto aqui Meteu o pé Vamos caçar uma corrida Vamos pra outro lugar Valeu? E ficar esperando a boa Valeu? Tamo junto Se tu tá inscrito Se inscreve no canal Deixa os comentários aí O que que tu tá achando aí dos vídeos Tchau Tchau